Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os filmes que não são de terror, mas ainda dão medo. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Gremlins, eu sei que alguns vão argumentar dizendo, não, ele é terror sim, porque na Wikipedia fala que ele é terror, ou que na ideia original ele ia ser um terrorzão pesado, com tripa, decaptação, sujeira, sanguinolência e massacre pra tudo quanto é lado. Mas eu não estou considerando que era pra ele ser, e ele não pode ser considerado exatamente um filme de terror, porque a sua estrutura não é bem de um filme de terror. Claro, ele tem seus momentos assustadores, como o próprio visual dos Gremlins, ou quando a mãe do protagonista mata um Gremlins faqueado e o outro ela joga no micro-ondas, ou a morte do Striper, que é bem gráfica e até inapropriado, pode-se dizer assim, ou até mesmo o fato que os Gremlins dão risada enquanto matam as pessoas. Mas de novo, não é bem um filme de terror, ele só parece mais uma comédia de humor negro. Hacksan, a feitiçaria através do tempo. Eu sei que mais uma vez a Wikipedia fala que esse filme é de terror, mas primariamente ele é um documentário focado em mostrar as execuções, os métodos que a Igreja Católica perseguiu e torturou as supostas bruxas, até mesmo os métodos de bruxaria, pactos diabólicos, danças em prol do diabo, e até mesmo o próprio capeta aparecendo. E realmente é bem desconfortável e perturbador, levando em conta que parece realmente um documentário. Claro que tem cenas que foram atuadas, mas ainda assim não deixa de ser desconfortável, e o visual do próprio capeta é bem perturbador. E quando você vê esse filme, principalmente por causa da estética antiga, porque, bom, é um filme da década de 20, ele tem muita estética de um found footage que a gente tá vendo um ritual de verdade, ou um daqueles filmes, vídeos amaldiçoados, que se você não passar pra sete pessoas você terá uma morte horrível, ou algo assim, sabe? Um Cão Andaluz, o principal filme da vanguarda surrealista dentro da sétima arte, que muitos consideram como terror devido a ser o terror mais surrealista, experimental, algo que não faz sentido, que tenta copiar a estética de um sonho, de um pesadelo, ou a icônica cena de que a mulher tem o seu olho cortado numa lâmina de barbear, que mesmo sabendo que é um olho falso, não deixa de ser desconfortável. E ver esse filme é, tipo, assustador, porque é tão desconfortável, porque nada faz sentido, um monte de cenas desconfortáveis, grotescas e quase indescritíveis. Dramas do Entardecer é um filme de fantasia experimental com o qual, bem, é igual o Cão Andaluz, tem várias cenas entre lúdios de sonho e realidade que misturam tão bem que, às vezes, não podemos distinguir o que é realidade ou sonho. E conforme vai avançando o filme, nós vamos ficando cada vez mais perdidos, não só porque somos incapazes de distinguir o que é realidade ou sonho, porque a esse ponto acabaram se misturando, como também a própria câmera tem um certo ângulo que distancia todos nós, ângulos experimentais, sentimento de que alguma coisa não está certa, e ver esse filme dá aquele desconforto, angústia, a gente não entende nada. O Mensageiro do Diabo. O filme é sobre um assassino de viúvas que, após escapar da prisão, vai atrás de uma mulher e seus filhos para pegar a herança do pai da família que era seu colega de cela, e para isso ele se finge de reverendo para se aproximar e, assim, matar a família. É um filme que é considerado um suspense e um thriller, mas ele tem vários elementos de terror, não só porque é um personagem assustador, e tão real, porque existem caras exatamente igual a ele, não só falsos profetas, fanáticos religiosos, o que mais uma vez comprova que nem todo diabo tem chifres. Donnie Darko. Sim, esse filme não é de terror, ele é considerado um drama, mas ainda assim ele consegue ser bem perturbador por causa da fotografia mais azulada e escura, ou o próprio coelho, que é bem bizarro e assustador, ou a trama não linear e o momento de sonho, alegores da depressão, que simplesmente torna o filme bem assustador. Pieles. Isso é um filme bem intrigante, para dizer o mínimo, porque trata de personagens com algum tipo de deformidade ou transtorno mental, desde os mais possíveis até os mais fisicamente impossíveis, como a protagonista nascer com os orifícios trocados, ou seja, a bunda dela tem uma boca e a boca dela é uma bunda. É um drama com algumas pitadas de comédia, mas que alguns se sentem bem desconfortáveis, principalmente com a deformidade da protagonista. O Labirinto do Fauna. Um clássico quando se trata de filmes que não são de terror, mas que ainda dão medo, porque ele é considerado um filme de guerra e fantasia, e ele dá um certo medo, um nervosismo, por causa da sua estrutura bem mais obscura, gótica, fantástica, com um pouco de fantasia obscura, e personagens deformados, com visuais macabros, com uma arquitetura e construção de mundo retorcida, escura, com pouca luminosidade, fantástica, sabe? Freaks. Também recebendo o nome de Monstros, é um filme de drama que erroneamente é retratado como um filme de terror, por ter personagens de circo de horrores, com algum tipo de deformidade, diferença física. É um filme que até hoje gera um pouco de desconforto, por terem personagens não muito ortodoxos, mas na época lá em 1932, simplesmente chegou a ser banido, sendo considerado algo grotesco, medonho, de mau gosto, que até chegou a ser banido por cerca de 30 anos. O Homem que Ri. A versão que estou falando é a versão de 1928. Esse filme é um romance e drama baseado no romance de mesmo nome, de Vitor Hugo, sim, o mesmo cara que escreveu O Corcunda de Notre Dame, que conta a história de um homem que teve o rosto desfigurado, após o pai cometer um crime contra o rei, e ele passa a vida como bobo da corte, até que ele se apaixona por uma jovem. Como eu disse anteriormente, ele é um filme de drama e romance, mas que provoca muito terror e pânico e desconforto nas pessoas, visto que o visual do personagem é bem desconfortável, com um sorriso interminável, uma cara assustadora, que inclusive inspirou o Coringa do Batman, como também ele adota a estética do expressionismo alemão, que por si só gera uma estética semelhante a filme de terror, porque inclusive vários filmes de terror começaram a usar o expressionismo alemão para reforçar o terror ali presente. Menções honrosas, Reckin' para um sonho, Eraserheads e Olhos sem Rosto, que não entraram propriamente na lista, porque sim, eles são considerados filmes de terror. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vistas querem ver aqui no canal também, não esqueçam de ativar as suas notificações, encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos, então, suradio, tchau!